E aí pessoal do Instagram que tá no Instagram, atrás do celular. Eu vou começar a Live Louça e você que tá no YouTube pode dar o like se quiser no começo do vídeo ou deixar pro final. Mas se inscrever, se inscreve agora mano, porque depois você se esquece, não se esqueça de mim, dê o like, pão 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 pão, clica aqui. Pode escrever, já parei de fazer o meu merchan, parei de fazer o meu merchan. Eu tava querendo, já vou ser girato ao ponto, desculpa, eu tô muito acelerado, vou ser girato ao ponto. Eu quero desenvolver melhor o que eu quero pro YouTube, tá ligado? Eu quero desenvolver meu público-alvo, saber o que eu quero de público. Entenderam? Acho que sim. Tá, e o que eu quero de público? Eu tô criando uma lista, depois eu vou divulgar pra vocês, tá ligado? Pra vocês olharem a lista e ver se vocês se identificam com o meu público-alvo. Tá ligado? Se vocês se identificarem com o meu público-alvo, talvez vocês gostem do que eu tenha pra mostrar. Porque eu vou mostrar o que as pessoas que são o meu público-alvo, eu acho que gostariam de ver. Então pode me seguir que vai ter conteúdos e dicas futuramente sobre... Sobre alguma coisa, porque eu tô desenvolvendo o meu público-alvo. Yes! Tá, pode escrever. E um do quesito que eu quero é que, tipo assim, as pessoas não se percam no tempo do meu vídeo, tá ligado? Pois normalmente as pessoas não estão em um tempo acelerado, nem o meu, quando vem um vídeo. Estão vendo um vídeo pra, tipo, descansar ou relaxar, tá ligado? Eu também é agitado, talvez eu passe uma agitação pra tu. Então eu quero que, tipo, as pessoas saibam deixar de lado, assim, tipo... A agitação que eu dou pra elas do dia a dia. Difícil pensar nisso muito além, tá ligado? Mas é tipo isso, é tipo isso. Eu tô meio confuso. Confuso por quê? Eu tô falando da TV. Ah, é que essa série é muito boa, tá ligado? Os caras são realmente muito genial nessa série, tá ligado? Eles sabem realmente, tipo, manter teu foco preso ali, velho. E a forma que eles fazem isso é muito, muito perceptiva, mas também não é, tipo, aquela que te deixa ofendido, tá ligado? Você fica agradável de ver a série. Nossa, eu tô muito pisado na série, velho. Daí eu tô ainda com a atenção lá. Foi mal. Eu vou tentar tirar minha atenção da televisão daqui a pouco. Porque eu acho que tá acontecendo alguma cena importante, velho. Não, não tá. Era o momento de transição. Peguei no pior momento que tinha pra eu ver a série. Mas pode crer, gente. Eu vou falar a ordem da louça. Copos, pratos, talheres, xícaras. Não, xícaras é junto com copos. Panelas é no final. E o que sobrar fica por último. Nossa, se cada vez eu confundir mais a ordem da explicação, tudo vai ficar por último. Mas tudo bem. Espero que não chegamos nesse ponto, tá ligado? Que fique muito confusa a ordem da louça. Dedicação, velho. Eu tô tentando melhorar na live. Cada vez eu vou começar a pensar em mais coisas pra trazer pra live. Daí talvez eu comece a me esquecer das coisas que eu já tinha pensado antes. É complicado, gente. É complicado. Ser um criador de conteúdo. E aí, eu tô assinando pra tu. Vidalmente. Não por mensagem. Achei interessante, tá ligado? Porque, tipo, eu não posso clicar ali. E aí, ele diz acenar. Talvez se eu acenar pras pessoas, seja, tipo, a interação recomendada, tá ligado? Pra fazer com pessoas que acabaram de entrar na live. Não sei. Pode ser. Pode ser que não. E aí, me diga um pouco sobre tudo. Talvez não. Ele saiu, significa que a resposta é errada, gente. E agora você não precisa levar mal, porque você só tá lavando louça. A pessoa não te cumprimentou, mas tá tudo bem. Segura no coração. E aí, eu já imagino se todo mundo fosse tão sentimental, assim, velho. Tipo, cara, a pessoa não me cumprimentou agora. E que que eu faço? Sei lá, tá ligado? Eu nunca fiquei nesse momento de vácuo, de ninguém me responder. Será que isso é o que me impede de fazer conversas mais complexas? Pois, cada vez que eu fizer conversas mais complexas, as mesmas pessoas vão me entender. E isso talvez seja um medo que esteja escondido dentro de mim. Não sei. Viu? O não sei é muito bruxante. Mas eu realmente não sei. Eu tenho que estudar mais sobre isso. Não vou tirar conclusões precipitadas sobre mim mesmo. Mano, já lavei os copos. Agora eu tô na colher de pau. É, eu sei. Eu não comecei pelos talheres. Talheres, acho que é se referindo a metal, né? Ou não? É que eu chamo isso daqui de colherzona. Tá ligado? Isso daqui é um talher? É, né? Ou não? Tipo, um pegador é um talher? Não, é um utensílio, né? Ah, mano. É difícil tentar entender essas coisas. Em que classe tá? Tá em que classe, tá ligado? Cada item. É um sistema. Item. Entendeu? Ah, velho. Eu não vou ficar explicando isso. Explicar as piadas é muito sem graça, tá ligado? Eu acho que eu devia ter dado oi pra minha irmã, tá ligado? Porque ela entrou na live e eu fiquei muito tempo sem dar oi pra minha irmã. Oi, irmã. Tudo bem? É que você não falou oi também aí no comentário. Você só chegou e ficou me vendo. Deu fit, meu. Oi. E ela tá ali também. É que ela não gosta de aparecer pessoalmente, gente. Ela não gosta de aparecer nas minhas lives e motivos pessoais dela. Mas eu apareço. O eminho do YouTube que lava a louça. Não sei. Me chamaram de emo, velho. Eu fiquei meio que... Cara, eu não sou emo. Meu cabelo só cresce e é liso. Não tá sobre meu controle. A minha classificação que a sociedade me bota. Ele só cresce e é liso. Eu não sou emo. Tá percebendo, médio, tudo de emo? Não sei como é que um emo age. Série, velho. É da hora, velho. É da hora, sério. Vocês querem uma explicação aprofundada do porquê legal? Ou isso vai tirar a graça do porquê legal, velho? Eu não sei. Muitas vezes quando você explica a coisa, ela perde a graça, velho. Eu não sei. Eu tenho essa mania de ficar explicando as coisas. Daí elas começam a ficar sem graça. Mas talvez seja o certo eu explicar, tá ligado? Tipo, pensa comigo. O ser humano não foi feito pra ficar dando risada, tá ligado? Tipo, a gente, na maior parte do tempo, fica pensando. E o que é rir, tá ligado? O que ele achar engraçado? É muito profundo isso, velho. Falando assim, na minha concepção. Pensa comigo. Tipo, uma piada. Tipo, tem vários níveis de piada. Eu posso entender tua piada como algo que você falou, tá ligado? Algo que você se identificou. Ou eu posso entender como somente humor. Tipo, porque a galinha atravessou a rua pra chegar no outro lado, tá ligado? E tipo, o que é uma piada, velho? Vocês sabem o que é uma piada? Fala aí no comentário, velho. Eu quero que vocês me expliquem o que é uma piada. E eu vou continuar lavando a louça. Eu espero que alguém me responda, velho. Oi, mãe. Tudo bem? Mãe, você sabe o que é uma piada? Não me diz que uma piada é uma piada. Por favor. Boa noite. Mãe, eu ainda sigo tua sequência de louça. Eu nunca deixei de seguir ela. Isso. É porque essa ordem é muito boa. Pra todo mundo que tá vendo, saiba que essa ordem é muito boa de louça. Copos, talheres, pratos, panelas e o que sobrar. O que? Oi? Não sei. Minha irmã. Piada é o solo que ofendinho faz. Ô, mãe. Ah, nossa. É, realmente foi uma piada. Porque eu dei risada, então... Nossa. Vira uma piada se eu dou risada. Se eu não dou risada, não vira uma piada. Talvez seja esse o significado da piada, gente. Mas foi boa, foi boa, mãe. Foi boa. Eu não tava esperando. Nossa, é a mais clássica de todas, velho. Eu tinha esquecido. Mas o resto que é identificado como piada, que não é essa piada, também que eu te lançar. É que você deu o exemplo de uma piada, uma piada. Ficou ainda difícil de identificar, mas tudo bem. Eu adorei ter exemplo, mãe. Muito bom, muito bom, muito bom. Tem que manter a seriedade aqui na live, tá? Porque aqui... É sério. A louça... Não pode demorar muito. Pois eu gosto assim. Piada séria é a tentativa de fazer as pessoas rirem. Não? Tá, calma aí. É na tentativa de fazer as pessoas rirem, então, que é uma piada? Calma aí. Eu tenho que entender isso direito. Piada seria a tentativa de fazer as pessoas rirem. Tá. Então, uma piada é a tentativa de fazer uma pessoa rir. Isso é considerado uma piada. Tá. Tá bom, tá bom, tá bom. É quando você faz a tentativa de fazer a outra pessoa rir. Tá, entende? Entendi. Obrigado pela explicação. Eu tava realmente... Gastando meus neurônios, tentando entender que eu queria uma piada. Beleza. Obrigado. Obrigado. Mano, eu juro que eu fiquei tanto tempo nesse conversa de piada que eu me esqueci qual que era o meu assunto anterior. Você se lembrou? Ou você chegou agora? Acho... Acho que sim. Porque existe piada ruim também. Ah, é... Uma piada pode ser ruim também. Nem todas as piadas são boas. Sobre o público-alvo. Eu tava falando sobre o público-alvo. Nossa. Eu vou mostrar a listinha depois. Eu acho que eu tinha terminado. Na minha cabeça eu tinha dado um ponto que não era bem um ponto, tá ligado? Um ponto sem linha. Ai, mas... Mas eu não me lembro o que que era que eu tava falando. Tipo assim, onde é que eu queria chegar. Não estudei direito isso. É difícil. Por isso que eu tô lavando louça. E antes eu tava estudando sobre isso, tá ligado? Quem eu queria como público-alvo? Quem vocês acham que eu gostaria como público-alvo? Tipo... Pessoas que eu queria atingir, tá ligado? Que tipo de pessoas vocês acham que eu queria atingir com o meu público-alvo? Por um momento... Eu achei que vocês seriam capazes de responder essa pergunta. Mas eu pensei de novo e ele disse... Não, vocês não vão tentar conseguir adivinhar. O pior piadista é aquele que ri antes de contar a piada. Só ele acha graça. Ô mãe, não é verdade. Não é verdade. Ele achou graça pra si mesmo. Eu normalmente, antes de pensar em uma piada, já tô dando risada no pensamento, tá ligado? Também porque eu acho que... Eu acho que 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 eu acredito que vai diminuir a retenção no meu vídeo. Mas se você aumentar muito o volume, você vai conseguir entender o que eu falei. Claramente. Que tipo de pratos vocês lavaram hoje, tá ligado? Divido. Tá bom, tá bom. Só tô tirando sarro. Deixa eu tirar sarro. Isso era uma piada, tá ligado? Eu tentei fazer uma piada. Eu tentei fazer vocês que... Tu é péssimo, então. Nossa, mano. Ô, eu não sou péssimo fazendo piada. Para, eu tento fazer uma piada, tá ligado? E virou encontro de família, meu chat. Adorei que virou encontro de família. Oi, Bruno. Você tá junto? Você tá na minha família, cara. Calma aí. Mãe trocou a cena da Netflix. Vieram na minha live ver pro... Ô, gente. O que vocês estão fazendo aqui pra conversar sobre a cena da Netflix, velho? Não que tenha algum problema conversar sobre aquilo que é a cena da Netflix, mas... Por quê? Tudo bem, tudo bem. A cena da Netflix também sabe e ela vai te passar. Mãe, não deixa de passar a cena da Netflix pra Gabi, mãe. Vacilão. Eu não sou vacilão. Sei que é vacilão, né, mana? Para. Eu não sou vacilão. Ô, eu sou. O que é ser vacilão? Para. Eu vou parar com essas perguntas, velho. As pessoas não gostam de ficar pensando muito por quê. Eu não quero deixar uma dúvida na sua cabeça, tá ligado? Ah, não. Ó. Pode ser o que sobrar. A Carol que abriu outra conta, a nossa, o Cadu, avacalhou com a nossa. Nossa. Eu tenho muitos nossa, tá. Mas você entendeu, mana? Tá. Dei. Pra resolver, tá ligado? Eu não vou ficar resolvendo também, cara. Eu tô entretendo o meu público lavando louça. Esse é o meu foco principal. Se eu ficar lendo o que que você está falando de ser a Netflix, o que que vai ser de conteúdo que vai ser gerado na minha live? Nada. O Cadu acabou com as nossas séries. Nossa. Muito nossa mesmo. Gente. Minha cabeça vai começar a ficar confusa se eu ficar lendo tudo o que vocês falam. Eu juro que eu tô ficando perdido já. Tá. Eu vou lavar essa panela. Dá tempo. Pode lavar a panela. Nossa, eu não me lembrei. É muito bom vocês ficarem comentando porque aumenta o meu algoritmo em engajação da live. Pode ficar comentando sobre a cena na Netflix, eu não me lembrei. É muito bom. Nossa. Ô, como que o Cadu foi fazer isso, gente? Meu Deus do céu, né? Ô, o que que vocês acham que ele estava querendo fazer enquanto mexia no controle? Tipo, o que que ele estava buscando? Nossa, comenta aí. Faz interação com a live. Eu me esqueci que ia ser o meu papel. Eu tenho que gerar interações. Tá. Tá. É o que pede, tá ligado? A plataforma. E eu me dedico nisso, pois... Eu tô cada vez melhorando mais em fazer live. Ou tentando, né? Comenta aí se eu tô melhorando mesmo. Eu acho que, tipo... O que mostra realmente meu sucesso é a interpretação que eu me vejo. Se eu acredito que eu tô melhorando, então eu estou. Pelo menos ninguém mais tá reclamando da minha louça suja, tá ligado? Eu acho que pelo menos nesse quesito de limpeza realmente de louça eu tô melhor. Não é culpa nossa. Tu é perdido, filho. Pô, eu não sou perdido. Ele entrou de novo hoje, ele sabe a senha e fudeu tudo. Nossa! Como é que ele descobriu a senha? Meu Deus! Ele tá muito esperto, mãe. Deixa eu ver. Velho, eu tenho que me lembrar de pegar todos os talheres, tá ligado? Eu não peguei todos os talheres. Eu comecei a lavar outras coisas no meio. Mas acho que não vai ter muito problema. Espero eu. Tô pensando se tem alguma coisa que eu quero comentar. Calma aí. Apagou todos os perfis e colocou o idioma árabe. Calma aí. Ai, meu Deus. Pra um artista ele tá sendo muito sem vergonha. Mãe, não fica brava com ele. Talvez ele tenha entendido algo que a gente não tenha entendido. Entendi. Ei, ei, entendi. Entendido. Entendido. Tá ligado? Vai ser a verdadeira graça da Netflix é ficar mudando os idiomas em vez de ficar vendo as séries, tá ligado? Tipo... Sei lá, ele pode ter entrado em uma brisa, tá ligado? Tipo... Vai se ficar vendo séries é... Ah, não sei. Ele pode ter pensado algo muito além. Não sei. Ou talvez não. Talvez brincar com o controle seja divertido, tá ligado? Não sei. Todo mundo gosta de ter o controle na mão, né? Então se pra ele ficou... Nossa, talvez ficar clicando os botões seja mais divertido do que ficar vendo séries. Talvez. Não sei. Cada um vê o mundo da maneira que quer, né? Isso que é tão fascinante da vida. Por isso que cada vez eu me surpreendo mais. Quanto mais eu analiso como a vida é. Cada vez eu aprendo mais como a vida é. A senha do meu céu é uma vez... Calma. A senha do meu céu é uma vez eu falei pra ele a senha do céu. Ele foi tentando e lembrou. Nossa! Caramba! Ele... Ele tá reativando as memórias dele. Caramba! O cara é bravo. Eu acho. Tá ligado? Porque tipo... A mesma coisa acontece contigo. Se tu pega um celular e começa a editar a senha. Algum momento você vai bater algum gatilho de memória muscular, tá ligado? Vai lembrando outro e... Pode acontecer, velho. Mais um em um milhão. Acho difícil. Eu tô procurando esse arco aí. Daqui a pouco começarei o momento de enxijado e... E queria comentar que o meu almoço foi extremamente gostoso. Umas batatas assadas. Com frangão. Com coxa e sobrecoxa. No mesmo pedaço. E não é chamado de perna. Talvez porque é a coxa e a sobrecoxa. E cadê a perna da galinha? Ah! Daí tem o pé de galinha, né? Se você tiver o pé de galinha junto vira a perna de galinha. Cara, por que as pessoas não vendem perna de galinha inteira, velho? O pé tá sendo muito bem visto no mercado. Tá ligado? Vende a perna inteira, velho. Tem colágeno no pé e faz bem para as cartilagens. Pô, você é louco? Eu acho que tem que ser vendido perna de galinha, velho. Coxa e sobrecoxa são mão, né? É, então. Cadê a perna de galinha inteira? Tem que ter a perna de galinha inteira, velho. Imagina. Mano, eu acho que seria muito legal. Aposto que você não lembra a minha senha, ué. Porque o pé é nojento. Mano, como assim o pé é nojento? Comer, tipo, a carne de um animal, assim, é suave. Mas o pé, o pé, assim, é o diferentão do corpo da galinha? Não, mano. Como assim, velho? Não. Tá, você pode ter suas frescurinhas com o pé, tudo bem. Cada um tem suas frescurinhas. Minha irmã não gosta de comer alguns bagulhinhos de dentro do bicho, tá ligado? Suave. Eu adoro o coração de galinha. Vocês gostam de coração de galinha? É pequenininho, velho. E é igual do ser humano. Eu acho muito maneiro. Só porque é, tipo, parecido. É porque o pé é feio. Ah, e você? Tá, 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 tá. Não vou falar nada, não vou falar nada. Tipo, assim, o pé é feio. A cabeça da galinha é bonita, né? Tipo, é um dinossauro. Pega a cabeça de uma galinha e põe na tua frente, viado. Ahn... Como é que você imaginou que seria o pé do bicho? É certo, velho. Não é feio, não. Para. Eu tô defendendo uma galinha, né? Mas tudo bem. Eu tenho valores morais a defender, tá? Não julgue a aparência de uma galinha. Ela pode se sentir ofendida, tá ligado? Em algum momento da vida. Vai e se elas ganhem inteligência. Com o chito da Elon Musk, tá ligado? Implantado na cabeça dela e ela começa a ter armas e atirar em todo mundo. Pode acontecer. Então eu tô defendendo elas pra elas serem meus exércitos. Ou talvez eu faça isso pro meu exército pra exterminar o mundo. Não, eu não quero exterminar o mundo. Tudo bem. Ninguém come a cabeça. Ah, mãe, eu sei que ninguém come a cabeça. Mas eu tô falando. Tem gente que se quiser comer, pode comer, velho. Qual que é o problema? É proteína. Vocês que não veem como proteína. O coração de galinha é bom. Pé nojento mesmo. Mãe, pé nojento mesmo. Mãe, pé de galinha. A cabeça da galinha é bonita quando ela tá viva. Bonitona. É bonita mesmo, concordo, concordo. É proporcional com o pé, tá ligado? Na mesma visão. Eu vejo igual, tá ligado? Eu não acho, ah, essa parte é mais bonita que a outra. Eu vejo como inteiro, tá ligado? Eu dou uma nota 10 ou uma nota 7. Não vejo tipo, ah, o pé é 7, não. Eu vejo ao todo e juvou o todo. Com todo respeito, amigo, mas você não teria cabeça pra liderar o exército de galinha. Ah, mano, para, 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 para. E claramente conseguiria treinar galinhas pra ser meu exército, velho. Tipo, ó, eu começaria botando uma linha na frente da cabeça dela, tá ligado? E fazeria dois círculos. Daí eu acho que ela ficaria hipnotizada. Daí eu começaria, tipo, cantar, tipo, galinhês, tá ligado? Um pó, 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 pó. Eu acho que elas começariam a me ver como líder e buscar uma lógica através de mim. E assim eu passo meus ensinamentos pra elas. Assim eu já consegui o primeiro passo, tá ligado? Depois é só jogar uma cultura pra cima e uma idealização e virou meu exército. Suave. Você é louco, mano. Ô, ô, não rouba a minha ideia. Não façam exércitos de galinha, tá? Por favor. Não quero ver exércitos de galinha pelo mundo afora. Seria meio estranho. Mano, já imaginou as pessoas afaltando outras pessoas com exércitos de galinha? Mano, não. Eu tô pensando mal. Não passe mal, mano. A única que é dona... A única que é dona galinha é a Gabi. Mano, a Gabi é dona de galinha? Mãe, essa história eu não conheço. Me explica. A dela botava ovo com dupla gema todo dia. Mano, essa galinha seria tipo... A mãe das galinhas do meu exército, velho. Porque eu acho que a dela botaria dois filhos. Ou uma galinha com duas cabeças. Duas cabeças, eu penso melhor do que uma, né? Tá, eu vou chegar. Talvez as pessoas comecem a entender errado, meu amor. Meu amor não é assim, velho. Ou talvez eu fique bom em fazer piada, né? As pessoas tão rindo, eu acho. Ah, mano. Eu consegui, eu consegui ficar bom em fazer piada. Talvez, ou talvez não. Não falei nada. Mano, eu só bati a mão e caí. Eu vou me acalmar um pouco. O nome dessa galinha era Sol. Mãe, você não acredita. Sabe quem se chama Sol? O ex-marido gay. Não que ele seja um ex-gay. Ele é ex-marido. Gay da mulher ali, tá ligado? Da série. Se chama Sol. O mesmo nome. Igual. Qual que é a probabilidade? Tipo. Eu acho que. A probabilidade de eles terem nome parecido é tipo. Uns 3%. Eu não sei. Eu não quero fazer essa conta, gente. Probabilidade. Vocês pensaram mesmo que eu ia fazer isso? Meu Deus do céu. Tão louco. Tem mais o que fazer, gente. Ficar pensando em probabilidade, eu deixo pro meu sono, tá ligado? No momento de eu descansar, eu fico pensando em probabilidade. Muito chato. Eu durmo rapidinho. O seu é muito bom, amigo. É que às vezes teu humor é muito quebrado. Ah, mano. Não fala assim. O meu humor não é quebrado. Oi. Voltei. Será que ele bota dois ovos? Como assim ele bota dois ovos? O cara da televisão, mãe, ele é humano, mãe. Não esqueça que ele é humano. O humano não põe ovos. Por que o humano não põe ovos? Eu não vou me perguntar o porquê disso, velho. Por que eu acho que a maneira mais eficaz da reprodução é através da gestão pelo feto, desenvolvimento? Ah, sei lá, mano. Não sou cientista. Procura um vídeo aqui, ó. Se existe algum vídeo ao meu redor que explique sobre isso, pode clicar porque vai ser uma explicação que você pode ser muito útil na vida de vocês, velho. Como que é gerado o crescimento do bebê e por que os bebês não são dentro de ovos? E por que o humano não põe ovos? Pode ser muito interessante. E não é uma piada isso. Não leve como uma piada. Botar ele não bota, mas ter dois ovos ele tem. Gente, que putaria virou essa minha live, velho. Para com isso, velho. Virou putaria, mas é verdade, ele tem dois ovos. Ai, que saia. As piadas, gente. Piada é muito bom, né? Eu acho que o título dessa live vai ser Piadas. Piadas doinho. Não, que eu não é. 2023. Piadas 2023, velho. Humor 2023. Qual vocês acham o melhor título pra pôr nessa live? Quero a opinião de vocês. Pra quem teve aí a live inteira, tá ligado? Que ficou até o momento final. Me ajuda a pôr um título nessa live? Tipo, se você tiver uma ideia assim do que pôr... Normalmente eu ponho um live louça alguma coisa que aconteceu no vídeo, tá ligado? Que chama a atenção. Não sei. Se tu tiver uma ideia, pode comentar aqui. Vai me ajudar. Se tu quiser me dar uma ajuda, agradeço. Ou não vai que ele é... Ele é monobola. Ou não. Mano, não fala de monobola, velho. Eu conheço monobola. Mãe, você conhece o monobola? Peraí que é verdade. Eu me lembro de vocês falando de um monobola. O Dudu sabe quem é. Eu acabei de dizer que eu sei quem é. Não, que eu me lembro de vocês ter falado de alguém que era monobola. Não conheço essa pessoa pessoalmente, gente. Nunca cheguei em alguém e perguntei se ele era monobola. Talvez seja um bom jeito de começar uma conversa, tá ligado? Quebraria o gelo. Você é monobola? Sim. Mano, e se ele responde sim, velho? Talvez não seja não, velho. Daí eu vou ficar meio caralho sob idade. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vou ter que pensar em outra maneira. Gente. Já foram no meu canal do YouTube? Eu sei que eu já fiz merchan no começo do vídeo. É que eu tenho que fazer no final também, tá ligado? Pode compartilhar com os amigos, tá ligado? As lives. Tipo, ah, achei divertido essa live. Olha, e você também? E o YouTube agradece e eu também? Merchanzei, tá ligado? Deixa eu fazer o meu merchan. Tem meu TikTok e meu Instagram, tá ligado? E deixa eu ver. Cada um deles vai estar nas minhas informações do perfil. Quem começa uma conversa perguntando se o cara é monobola? Mano, mano, não é uma boa ideia? Tipo assim, você nunca viu o cara, mas você achou ele interessante pra conversar. Daí você vai... E aí, mano? Tudo bem? Me vem uma pergunta em mente. Você é monobola? Você nem deixa ele responder o tudo bem primeiro, tá ligado? Porque ele vai estar de surpresa e talvez fale alguma coisa. E daí você não fale a pergunta. Então já joga a pergunta logo de cara. Qual é? Você é monobola? Monobola? Não. Não. É... Então... Essa conversa não daria certo realmente, pessoalmente, gente. Não tenta isso, tá? Não tenta isso. É, então... É, não entra muito, tá ligado? Pra perguntar se alguém é monobola. Mas foi testada pessoalmente. Agora vocês sabem o que que aconteceria se uma situação de qualquer caderneta acontecesse. Não, porque tipo... Tipo... Eu tenho falta de ginecologista, cara. Mano, real. Tá ligado? Você pode chegar... Mano, isso é monobola? É que tipo assim... Eu sou ginecologista e talvez por você ser monobola a chance de... De nós ter filhos? Não sei. É que eu sou um cara e essa conversa não funciona comigo. Esse papo não tem... Não tem uma... Um final a essa história de monobola, velho. É, mano. Não ficou, não ficou, velho. Não gostei desse papo. Por isso que ninguém chega falando com o outro que você é monobola. Que papo é esse? Que papo é esse monobola, cara? Como é que você quer chegar com isso, cuzão? Não sei, velho. Talvez não dê muito certo. Eu falei que não era uma boa ideia. Você tava totalmente certo, Bruno. Mas tinha chance de dar certo. Tá ligado? Talvez existisse. Dudu, já pensou em ser proctologista? Mãe. Não, mãe. Porque nem essa palavra já se passava por pensamentos meus. É a primeira vez que eu escuto essa palavra. Então... Não, nunca tinha pensado em ser um proctologista. Eu mexeria com proctolo... Juiz? Não. Um proctologista mexe com... Se você sabe o que um proctologista faz, comente nos comentários. Obrigado. E o último item da live que tá sendo lavado é essa filha, gente. Então, tá sendo finalizada a live. Vou me despedir de vocês agora. Com... Uma reverência pelo agradecimento de vocês estarem aqui. Blá, 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 blá. Tchau, gente. Próxima live vai acontecer depois da janta. Eu vou jantar. Tchau. Tchau. Com... A genitalia masculina, amigo. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Não consigo encerrar isso, velho. Tchau. Não tá... E aí, gente, tudo bem? Tipo assim, vamos limpar o fogão, né? Finge que isso não aconteceu. Eu vi que tem um fogão sujo. Esse momento da live não aconteceu. Sumo das suas coisas. Nossa, mano. Eu tinha esquecido isso também. Vocês estão vendo isso? Velho do céu. Eu tenho mais louça pra lavar. Eu querendo encerrar meu trabalho antes da hora. Complicado. Nossa, eu já me despedi de todo mundo. Todo mundo já foi embora, velho. Você que tá indo na live, compartilha com o amigo. Porque sim. E eu tô de bermuda vermelha, tá ligado? Normalmente vocês não veem minhas pernas. Essas são minhas pernas, mano. Eu queria apresentar ela pra vocês. Porque, tipo... Ó. Ó. Elas se mexem. Vocês ficaram com vontade de mexer a perna? Eu juro que eu fiz isso pra vocês ficarem com vontade de mexer a perna. Eu quero saber se isso aconteceu. Comenta aí se vocês ficaram com vontade de mexer a perna. Nossa. Se ninguém dizer não, talvez isso seja uma piada ruim. Ou alguma coisa ruim, tá ligado? Não foi uma tentativa de piada, mas uma tentativa de fazer uma reação com vocês. Então talvez isso seja ruim. Pois se ela falhou, ela foi falha. Se é falha, é ruim. Não necessariamente. Talvez isso só deu errado pelo assessor. Viu? Isso que normalmente eu falo baixo. É conclusão dos meus pensamentos. Essa parte tá em silêncio, tá ligado? Mas às vezes vai muito rápido. Não esqueça, gente, de limpar o fogão na casa de vocês, tá ligado? Ó, e tome cuidado quando tiver essas pontinhas, tá ligado? Quando tiver essas pontinhas, você vai devagar. Porque minha irmã cortou o dedo, velho. Não quero que você esporte o dedo também. Não. Ah, mano, ô, eu tô gerando muito o dono de casa, né, velho? Eu tô... Eu tô gostando disso. Eu tô vendo. Cara, quando eu morar sozinho, eu vou limpar o fogão todo dia, velho. Quem é que limpa o fogão todo dia, mano? Eu vou limpar? Cara, tipo, eu vejo isso, tá ligado? Eu penso, caralho. Muito da hora, muito da hora. E tudo isso por causa da live louça, velho. Isso que é o mais maneiro. Ela que me trouxe essa vontade. Ou esse compromisso que eu tive comigo mesmo. Ou mostrou esse compromisso que eu tenho que ter comigo mesmo. De limpar o fogão todo dia, tá ligado? Porque senão traz bicho. E eu não quero bicho morando na minha casa, tá ligado? Tipo, dar comida pra eles de graça. Brincadeira, brincadeira. Essa foi uma piada meio... Essa foi uma piada errada. Exemplos de piada ruins. Ninguém aqui. Eu já limpei o fogão. O Bruno ama. Nossa, eu perdi totalmente as conversas. Gente, eu vou tentar rever as conversas, que aconteceu muito rápido. Pois eu não quero deixar meu público, né, velho? Tipo... Não. Tava fugindo do fogão. Recomeça. Oba, boa noite. Tá, aqui. Genitália masculina. Amigo. Beleza. Oi, boa noite. Recomeçando. Tava fugindo do fogão. KKKKK. Isso foi o que minha mãe comentou. Gente, tô todo mal posicionado. Calma aí. Eu mexi. Eu sabia que ele mexeu. Gerou essa intenção. Olha, tirando a chapinha. Parabéns. Obrigado, mãe. Milagres acontecem. Sempre acontecem. Eu limpo, cara. Minha mãe também limpa todo dia, gente. O Bruno ama. Eu ou limpar o fogão. Ou os dois. Se eu não fosse as lives, teu fogão estaria podre. Não, minha irmã limparia. Pois ela é zica. Minha melhor irmã. Não, brincadeira. Eu não tenho uma melhor irmã. O Gabi, você não escutou isso. Medo. Eu vou apagar essa parte da live. Vocês, irmãs, são minhas melhores irmãs que eu poderia ter na vida. Merda. Saiu demais. Caralhinha. Jato. Que bom que ela saiu da live. Mano, eu vou limpar essa louça. Então, mano. Então, mano. Eu tentei ter tópicos, velho. Olha o que aconteceu, velho. Eu me exaltei. Mano, é que é difícil, tá ligado? Ah, mano. É difícil, é difícil. A Gabriela é muito foda, velho. Eu tenho uma irmã muito foda. Eu vou começar a falar todos os pontos bons da Gabi, tá ligado? Ela é muito organizada. Eu queria aprender, tipo, muito com a organização com ela. Ela é muito cabeça firme, tá ligado? Ela põe uma meta e vai até atrás da meta. Sem esquecer de nada. Eu tô, tipo, tá ligado? Eu tô perseguindo minha meta e tá assim, tá ligado? Eu já perdi a meta. Deu pra perceber nessa live. Mas eu tô tentando, gente. O que importa é que a minha vida não acabou ainda e eu tenho como prosseguir e melhorar nesse caminho. Falei bonito, né? Ou não. Ah, mano. Isso não importa. Deixando a minha opinião sobre mim mesmo de lado. Eu vou encerrar a live. Tchau, gente. Vou lavar em off. Beijo. Finzinho.